Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo um vídeo novo aqui no canal, galera, tenho orgulho de dizer que estamos jogando um game brasileiro, Rise of Ages, cara Cara, é um jogo de sobrevivência muito bacana, em todo jogo de sobrevivência a gente precisa começar coletando árvores, galera Mas à medida que a gente evolui nesse jogo, se a gente começar a ir muito pra direita, a gente vai passando pelas épocas do tempo Tipo, Egito, a gente tá na Idade da Pedra agora, Egito Antigo, acho que Império Romano, coisas assim do gênero De início nós estamos aqui na Era da Pedra e o jogo tá em demo ainda, galera Os desenvolvedores, eles estão desenvolvendo o jogo e a gente começa assim, isso aqui é uma pedrinha que a gente pode pegar E ele tem um menu muito vasto e muitas coisas interessantes pra gente ver Daqui a gente consegue pegar Sticks, é, não, mentira Isso aqui eu acho que é Silex, galera Que serve pra gente fazer picareta, machado, lança e coisas assim do gênero O jogo muda, olha, aqui no Screwer a gente afasta e aproxima Esses bichos, esses mamutes, dá pra gente matar, mas o nosso Takap, ai caraca E não era pra matar, era só pra mostrar pra vocês O nosso Takap era muito pequeno, o que eu ia falar, galera Será que eu consigo bater nele aqui? Deixa eu ver A baixada eu não consigo bater, então vamos fazer o seguinte, galera Vamos pular Ai, besta, eu sou uma besta, velho Ai, eu vou morrer Ui Boa, Venonim, corre, Venonim Tá, eu já comecei o jogo levando burduada pra esse mamute, mano Um tá quase morrendo Isso, fica pulando mesmo com a cabeção Boa, esse aqui tá bugado, ó Já consigo pegar dele pele e carne, galera Que tá aqui, ó Tá, eles não me deram pele Com V a gente abre o nosso inventário A galera fica pedindo Esse chifre aqui, ainda não existe o animal dele Então os desenvolvedores já nos deram 30 chifres Que é pra gente poder fazer as nossas armas A galera fica reclamando que eu só trago Clash Royale Então apoie aqui esses vídeos novos que eu tô trazendo, galera Apesar de estar em demo Dá pra gente fazer uma minissériezinha aqui Porque tem um boss de cada era E eu acho que o boss da era da pedra É um mamute gigante, colossal, grandão, fortão Pra caramba Eu não vou mexer mais com esse bisonte Não vou mexer mais com ele Vou deixar ele quieto Porque Cada coisa é pra gente pegar em uma coisa, ó O machado, ele não pega a terra A picareta sim Eu não vou pegar a terra agora Porque não vale a pena Olha, galera, isso aqui é muito bom Isso aqui vai nos dar stick Esse arbusto aqui, ó É graveto, né E essa árvore aqui Eu posso bater sem medo Que eu não vou pegar no bisonte Vai nos dar maçã, galera É uma macieira muito, muito, muito boa E a noite, quando está chovendo Tanto faz de dia ou de noite Cai muitos trovões e relâmpagos E quando um dele cair numa árvore Ele vai queimar a árvore pro completo Quando a gente cortar essa árvore que está queimada Nós vamos ter carvão, galera Isso é muito legal Isso é muito legal Vamos mais um pouquinho pra esquerda Depois a gente... Olha aqui, tem essas pessoas Que a gente pode brigar com elas Mas eu não vou lutar com elas agora Porque a gente está no início do jogo A gente não quer uma confusão Porque eles vão revidar Eles têm uma lança E a única arma que a gente tem É esse tacapzinho Que eles chamam de porrete Bom, eu vou pegar aqui algumas pedras Porque a gente é nascendo num bioma Muito farto de pedra Pegando essas pedras A gente consegue construir Uma workbench Ou algo assim do gênero Uma bancada de trabalho Pra gente poder evoluir As nossas armas As nossas roupas Se eu apertar aqui o C, galera De crafting Olha só Tem aqui tudo que eu posso fazer O tacap Porrete grande Armadura de pele É que eu já estou usando Isso aqui é tudo As armas primárias Que a gente consegue fazer Mas eu quero evoluir aqui um pouquinho Pegar aqui um pouquinho de pedra, galera Pra fazer uma bancada Pra vocês verem os outros tipos De ferramentas Que a gente pode fazer Quando a gente começar A evoluir aqui um pouquinho No jogo E eu queria muito Que a galera apoiassem Rise of Age, galera Desenvolvedor brasileiro Parabéns aqui Aos desenvolvedores brasileiros Essa aqui é a última demo Eles disseram que ainda não vamos fazer mais demo Antes do jogo ficar pronto Mas pro jogo ficar pronto Eles precisam de apoiadores, galera Pessoas que contribuam Para o desenvolvimento do game Vamos pegar um pouquinho de Silex Silex é muito importante pra gente Só vamos pegar mais essas quatro pedras Eu acho que vai dar pra gente fazer A nossa workbench Dá pra gente fazer também uma cama Eu acho que a cama funciona Igual o Minecraft Eu estou um pouquinho constipado, galera Me perdoem Eu acho que a cama funciona Igual o Minecraft Que ela, tipo Faz o dia ficar a noite E também Esse arbusto aqui Da Stix Esse Stix é muito importante Pra gente fazer tochas Pra gente fazer tudo de mais importante E também salva Onde nós estamos Isso aqui é basicamente A nossa caverna Eu vou aumentar ela Pra dar pra colocar a cama E a bancada nova Ó Os nativos que moram aqui Sempre dizem uma coisa Já ouviu falar do Akanos? Não vá Tá? Ele não vai falar mais Se eu der uma Uma murdoada nele Ele vai me atacar de volta Tá? Eu acho que aqui, mano Já dá pra colocar a cama E a nova Workbench Deixa eu ver se eu já consigo Fazer o Workbench Acho que é aqui Não Ok Ok Vamos caçar ela por aqui, galera Vamos caçar Aqui, tá aqui, ó Bancada de pedra Cinco pedras Como o jogo tá em demo E ele tá em alfa Forte Algumas vezes Vai bugar Os itens, galera Que nem Eu já conseguiria fazer Essa bancada de pedra Mas pra já Não tá aparecendo ali Que eu consigo Vamos pegar aqui framboesa Isso aqui eu não sei se é framboesa Nossa, eu tô muito constipado, mano Ó, vai chover Vamos ver se cai algum ar Ó, deixa eu pegar esse milho aqui Porque vocês podem ver ali em cima, galera Aqui, ó É a nossa vida Isso aqui deve ser a Como se diz? A nossa fôlego E aqui É a nossa fome, galera Eu dei um espirrão aqui Que parecia que ia acabar o mundo Vamos só colocar essa madeira Porque não tá caindo raio De momento só tá chovendo Não tá dando aqueles relampos Olha, vai cair o contrário do vento Que diferente, mano Que diferente Beleza Ainda pegamos ali algumas mudas Deixa eu ver se eu já consigo fazer Já consigo fazer a bancada de pedra, galera Se liga só Como que a gente vai conseguir evoluir Vamos conseguir fazer essas lanças Ali, ali Viram o raio caindo aqui em cima? Caiu o raio ali em cima Se estivesse onde tinha Onde tinha árvore Ele cairia na árvore E E tacar fogo na árvore Beleza Construí Vamos apertar Agora o V Pra entrar aqui, ó Nosso ambiente de trabalho Vamos colocar aqui em cima A gente também precisa fazer Uma fornalha gigante, galera Pra gente cozinhar a nossa carne Essa carne aqui Nós pegamos Ela é muito, muito nutritiva Eu vou deixar a maçã aqui Porque enquanto eu não tenho carne Eu vou comer maçã Ó Colocamos aqui Vamos apertar o E nele É o botão de interação E olha só As armaduras já mudaram completamente, mano As armas também Eu vou fazer um porrete grande, galera Eu acho que consigo fazer um porrete grande Olha o tamanho desse porrete Olha o tamanho desse porrete Cara Esse porrete aqui é muito grande Nossa Nossa, mano Nossa É três porretadas e o cara morre Ai Ai, foi sem querer Não era pra pegar em você, mano Por que que o porrete ficou pequeno? Ah, ele vai matar Ui, ui, ui Vai matar Ele matou Ele matou dentro da minha própria casa Por que que o meu porrete ficou pequeno? De repente Olha o tamanho desse porrete Ele é forte Ele é Ah, é a estamina, galera Ó É a estamina Ah, quando eu bato muito Eu fico sem estamina E fico sem conseguir usar o porretão É isso? Cara, eu vou comer uma maçãzinha Pra recuperar a nossa fome E tentar encher a nossa vida Eu vou comer as dez maçãs Que nós conseguimos, cara Beleza Beleza Ok Eu consigo fazer tocha, será? Eu vou fazer aqui algumas tochas Pra colocar na nossa casa, galera Eu preciso muito de tocha Beleza Eu vou craftar aqui algumas tochas Três Seis Seis tochas Beleza Já estão aqui Já vou deixar aqui, ó Clareando a nossa humilde residência Nós podemos aperfeiçoar A nossa picareta O nosso machado O nosso tacapo Já aperfeiçoamos Eu vou ficar andando com ele, inclusive Eu vou ficar andando com ele Cara, essa árvore aqui não é possível Que dá pra quebrar Essa árvore aqui Meu Deus Dá pra quebrar essa árvore, galera Ela vai dar muita tora pra gente Vai dar muito pedacinho de árvore pra gente Ó Existe um urso aqui Que ele é muito forte também, galera E eu não sei se nós vamos ter o azar de encontrar com ele Esse jogo dá pra gente construir Fazer a nossa casa melhorar Ficar maior Ficar mais interessante Eu gosto de jogar com ele assim perto Eu particularmente gosto de jogar assim com ele perto Sempre que verem esse arbusto, galera Peguem Peguem os arbustos Porque sticks é uma coisa É coisa Complicadinha de se encontrar Isso aqui Às vezes consigo ver luzes diferentes no céu escuro à noite Será que são outros deuses nos visitando? Não, mano Essas luzes que tu vê no céu de noite diferente São os relâmpagos que caem nas árvores E coloca Ó, galera Achamos aqui Achamos uma coisa Eu vou pegar essa Beleza Eu consigo pegar Vou pegar essa tocha pra mim Achamos uma oca, galera Das galera que mora aqui Dos nativos que moram por aqui Eu consigo pegar isso aqui Consigo pegar, velho Isso aqui Olha, já vou levar uma fogueira pra gente colocar Na nossa casa Oi, sai daqui, urubu Sai daqui, urubu Ai, galera Pera aí Tacap grande Vem cá, urubu Vem cá, urubu Esse tacap não é muito funcional Nós pegamos pena de urubu Pena de urubu Serve pra quê, tio Veno? Pra fazer as flechas, galera A pena de urubu Serve pra gente fazer as flechas Eu vou usar o tacapinho Que é melhor do que o tacapão Tacapão Vamos bloquear ele aqui Beleza Mais três penas de urubu Obtida pra gente Isso é sensacional Pegar mais um milhozinho A gente tá quase morrendo, galera Eu achei interessante a gente morrer Porque a gente já tá com alguns recursos E a gente vai voltar lá em casa A gente consegue fazer a cama E ver se realmente dá pra dormir na cama Se bem que ali, onde nós estamos, já é o respawn Eu não sei se vai funcionar dormir na cama Porque a cama eu acho que é pra quando a gente for Avançando no jogo Tipo, vindo pra direita Pra gente encontrar as outras eras Pra gente conseguir marcar Salvar o nosso ponto Caraca, resina, galera Pegamos resina Cola Pegamos cola Vamos nos aprofundar mais pra aqui Que eu quero ver se a gente encontra Mais alguma aldeia Ou algum urso Ou algo assim do gênero, mano Eu não tô com fome Opa, água Tem alguém aqui embaixo Tem um cara lá embaixo Eu subi, eu subi Eu não sei se a gente morre na água Sinceramente, eu não sei se a gente morre na água, galera Isso aqui dá pra pegar? Essa plantinha? Dá É decorativo, né? Serra pra gente decorar A nossa casa Caso a gente vá fazer uma casa Caso a galera queira Que a gente continue jogando Rise of Age, galera Que eu particularmente gostei muito, cara Eu vou morrer Só pra eu voltar lá pra casa Porque lá em casa Tem tochas Aí fica de dia Olha, encontramos uma Meu Deus Meu Deus, galera Meu Deus Pera aí Cara, encontramos um Eu tô com medo de descer aqui, galera Eu tô com medo de descer aqui Tá, mas eu vou descer Chegamos na neve, galera Chegamos na neve Olha que maneiro A gente precisa de roupa de frio aqui Nós vamos precisar de roupa de frio, mano Ou não Ó o bizonte aí E não encontramos o urso Cara, vou dar uma explorada nessa caverna Que nós encontramos aqui Vou ver se eu consigo pegar esses itens raros Que tem aqui pra gente Consigo, cara Dá pra gente enfeitar bem a nossa casa agora Eu vou cair mesmo Se dane Aqui eu acho Ui Aqui eu acho que pode ser a nossa casa, galera A gente consegue quebrar essa pedra? Conseguimos quebrar a pedra Rocha Isso aqui é rocha, galera É diferente da pedra que nós conseguimos Olha só Temos aqui pedra E temos aqui rocha Cadê a rocha? A rocha nem veio pra minha mão Rocha Pedra E rocha Cara Isso aqui deve ter uma civilização por aqui Olha O rolê é essa estátua, mano Dá pra interagir com ela? Não Esses cubinhos aqui Dá pra gente mexer? Não Isso aqui dá pra me pegar Dá pra gente pegar, galera Dá pra gente pegar e colocar Na nossa casa, cara Isso aqui dá pra se transformar numa casa, velho Isso aqui dá pra se transformar numa casa Gigante Por sinal Gigante por sinal, mano Eu vou ver só se o urso que aparece por aqui Vai que aparece o urso da neve Ia ser muito interessante, velho Eu não vou mexer com a menina Senão ela vai me matar Não vale a pena Caraca, velho Esse joguinho tá muito bacana, velho Muito bacana E é sempre bom a gente apoiar Os desenvolvedores de jogos brasileiros, mano Brasileiro leva muito jeito pra fazer jogo Só não tem incentivo, né? O governo só quer ferrar a gente Não incentivo em nada Tá, se aparecer algum humano Eu vou atacar Que é pra eles me atacarem E a gente voltar lá pro início Pode ser você mesmo, bisonte Já era Já era Eu vou tentar melhorar só minha picareta Pra vocês verem, galera Vamos aqui Ahn Bisão lambendo o seu lombo Não Eu preciso encontrar Pra fazer como Pedra lapidada, galera Eu consigo fazer quantas? Onze Beleza, temos onze pedras lapidadas Vamos ver se a gente consegue fazer uma picareta Um pouquinho melhor Ahn Picareta, galera A gente precisa de doze pedras lapidadas E temos apenas onze Então vamos pegar Mais um pouquinho aqui Mas a gente só precisa de uma E vamos fazer uma picareta Por quê? A picareta lapidada, galera Ela é um hit pra quebrar essa pedra Olha, isso aqui são Um Dois Três A outra picareta É apenas um hit pra quebrar esse tipo de pedra, galera Vai ser muito mais rápido Pra gente evoluir aqui na nossa jornada Deixa eu pegar essa Vou pegar pedra Não quero pegar Silex Não Silex Porque a gente não tava precisando de um momento Tô precisando de pedra lapidada Beleza Cara, vou pegar mais uma Só pra desencargo de consciência Pra gente não ficar tendo que voltar aqui Se bem que a gente tem uma pedreira enorme Do lado da nossa casa, cara Uma pedreira gigantescamente gigante mesmo Beleza Vamos fazer mais uma pedra lapidada Aqui É porque eu não sei em que lugar que ela fica Então eu venho no principal Que tem bastante Beleza Agora já vai dar pra gente fazer, galera Já vai dar Aqui, a picareta Fiz Beleza Ela tá no nosso inventário O inventário é o V que se aperta, galera Eu vou deixar aqui as duas na minha mão Só pra vocês verem a diferença Vou guardar essa capa aqui Beleza Picareta de pedra lapidada Picareta normal Olha a diferença Eu vou quebrar uma pedra aqui do chão Só pra vocês verem Ó, um hit Um hit, galera Um único hit E a gente também pode colocar Repor, né O que a gente quebrou Nós quebramos aqui Nós colocamos a pedra no chão E colocamos aqui o bloco Pronto Fica fechado Maneirasticamente A gente já conseguiu evoluir Nossa primeira pedra, galera E é isso Nosso vídeo vai ficar por aqui Eu espero sinceramente Tenham gostado Apoiem, galera Se quiserem ver a continuação Desse jogo Porque tem muitos animais Pra gente enfrentar aqui Olha só Eu vou só mostrar pra vocês uma coisa Vamos entrar aqui Vamos entrar na nossa roupa Exatamente Precisamos aqui, ó De pele de urso Pra fazer a nossa roupa melhor Isso é muito bom Armadura de couro A gente tem couro Mas a gente não tem pele de urso Olha essa armadura que fera, galera Pele de mamute Essa aqui é a armadura mais forte que tem É no caso peitoral e a saia, né Armadura de mamute As calças Cara, a gente tem que encontrar o mamute E conseguir sete peles dele Isso aqui é o que? Presa de mamute, galera Presa de mamute Cara, eu acho que o mamute É o boss daqui Se eu apertar o direito Ele vai quebrar a parte de trás da casa Se eu apertar o esquerdo Ele não quebra nada Porque aqui não tem nada Pra ser quebrado Mas é isso, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Espero que tenham gostado Deixa aquele super like pra ajudar Um grande abraço a todos vocês Fiquem bem Se quiserem continuação Deixa aquele like aí